Prepare-se! Julho Balneário Camboriú vai ser palco de um mega evento! Expo Motor Show na Speedway Music Park! 29, 30 e 31 de julho! Exposição de carros e motos, leilão de carros antigos, veículos elétricos, supercarros e as últimas novidades das montadoras! Venha fazer um test drive e um test ride nas pistas da Speedway! Praça de alimentação, espaço beleza, espaço kids com monitoras e atrações infantis, bandas covers do ACDC, Guns N' Roses, Mamonas Assassinas, Bee Gees e no domingo, show nacional com Digão! Vocalista da banda Raimundos, adquira já sem ingresso! Acesse o site expomotorshow.com.br e garanta já a sua entrada! Expo Motor Show, 29, 30 e 31 de julho na Speedway Music Park! Idealização The Riders e Lacanbeck! Apoio VW, AVPE, Barbieri, ND+, e Prefeitura de Balneário Camboriú! Realização Grupo Bandeira Branco!